Primeiro dizer que eu estou ouvindo aqui cada uma das falas. Bom, a Nath nos representou aí no seu ódio de classe contra o governo Bolsonaro, contra todos os governantes aí que estão fazendo uma condução completamente responsável da pandemia e também contra essas alternativas de frente ampla que querem enganar a classe trabalhadora e fazer a gente não acreditar na nossa força, em particular na força das mulheres. E também ouvindo as falas das trabalhadoras que tiveram na linha de frente nessa situação toda e toda essa juventude vibrante que está se expressando aqui, todo mundo que falou, não necessariamente falando, mas no chat também, que a gente está acompanhando, minuto a minuto. E para essas companheiras jovens, principalmente, eu queria dizer que vocês podem se achar muito jovens e que não podem nada, mas eu acho que as novas gerações elas podem tudo. E eu não sei se vocês conhecem a história da Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, ela foi uma grande dirigente socialista. E, bom, ela começou a militar com a ideia, com a idade de muitas de vocês, no colégio secundarista, ali com 14, 15 anos, participando do movimento socialista clandestino na Polônia há mais ou menos 100 anos. E não tinha TikTok, não tinha Twitter, nem Instagram, nem nada disso, mas lá, essa juventude conversava de coisas muito parecidas com o que a gente está debatendo aqui hoje. A situação das mulheres, a situação das mulheres negras e a revolução socialista. Mas essa mulher, a Rosa Luxemburgo, né, cujo nascimento, inclusive, completou 150 anos ontem, ela não foi grandiosa somente por ser uma lutadora, por participar de lutas ou por se dizer feminista em geral. Ela foi grandiosa porque ela pensava os grandes dilemas da classe operária internacional, os grandes dilemas da revolução internacional. E essa era a sua forma de defender profundamente as mulheres. E nesse caminho, gente, ela sofreu todo tipo de preconceito, né, vivendo aí em ambientes, inclusive, majoritariamente masculinos, né, como na política naquela época, então nem se falar. E também por isso ela dava o maior valor para as amizades femininas, num mundo capitalista que quer que as mulheres sejam competidoras. Mas não foi só isso, né, a Rosa foi uma mulher de partido, acreditava na necessidade de construir um partido para a revolução operária e socialista. Ela debatia qual era a estratégia, qual a relação, por exemplo, entre greve de massas e a tomada do poder. Ela enfrentou reformistas que queriam aí só mudar alguma coisa no capitalismo, enfrentou oportunistas também, enfrentou as traições à classe operária, e foi também por tudo isso que ela foi assassinada, né, e a gente vai vingar a sua luta e a sua história, porque ela abriu caminho para essa nova geração, né, a Rosa Luxemburgo abriu caminho para essa nova geração. E justamente por isso, ela sendo parte de um mesmo marxismo, com Lenin ou Trotsky, né, deixa um legado no qual a gente pode se inspirar até hoje. Essa era a Rosa Luxemburgo. Inclusive para a gente defender até os dias de hoje um feminismo socialista que não somente corre nas nossas veias, né, mas que atua o tempo inteiro contra todo tipo de opressão e exploração, mas que tem uma estratégia. Como a Alice colocou aqui, inclusive, que possa unificar de maneira explosiva essa nova geração de meninas com as operárias, com as trabalhadoras, com as professoras, que carregam nas suas vidas e no seu corpo as marcas da exploração e da opressão, mas que carregam também o poder transformador da luta de classes. Então, gente, eu, como fundadora do Grupo de Mulheres Pão e Rosa Brasil, estou cheia de orgulho de estar nessa plenária aqui hoje, me dá bastante força, também acreditem, e me faz ter certeza que a decisão que eu tomei há 15 anos de dedicar minha vida para a revolução socialista não somente é correta, como permite encontros como esse, com companheiros de tantos lugares do país que estão buscando uma estratégia revolucionária para a luta das mulheres. E é também por isso que eu luto pela construção de um partido revolucionário ao lado das minhas camaradas e dos meus camaradas homens do MRT, em especial meu companheiro inseparável de luta, Marcelo Pablito, que está aí nos assistindo nessa plenária e a gente está junto nessa caminhada. E como também, para retomar um pouco o que a Rosa Luxemburgo dizia, ela colocava diante da Primeira Guerra Mundial, naquele momento, ela retomou a ideia de que a humanidade estava diante do socialismo ou da barbárie. E isso está colocado para a gente agora também. Numa época de crises, guerras e revoluções, em que a gente vê a pandemia vir para cima da nossa classe, a gente também tem que dizer, não, a pandemia não é um checkmate contra a nossa classe. Não vai nos derrotar. Bolsonaro e os golpistas não vão vencer. Das mulheres negras dos Estados Unidos, as operárias têxteis de Mianmar, a gente é linha de frente para destruir o velho mundo e construir um mundo novo. Para que a gente tenha o direito, não somente ao pão, mas também às rosas. Então, por isso, também, como dizia a Rosa Luxemburgo, a revolução é fantástica, todo o resto é besteira. Venham, todas as companheiras que estão aqui, construir o pão e rosas no Brasil inteiro e fortalecer essa organização internacional do feminismo socialista. Obrigada, companheiras.